E agradecer o Miguel, a brilhante palestra, e eu vou pedir para ele esperar um pouquinho, a gente vai fazer uma mudança e a gente já vai fazer perguntas e respostas para ele. E eu queria chamar o doutor Akari, que ele queria fazer algumas considerações aqui. Um bom dia a todos. É muita satisfação tê-los aqui hoje, nesse dia tão importante, dia lindo, né? Nesse sábado. E agradecer as crianças que estão aqui, que estão presentes, proximamente o dia das crianças. E quando nós falamos a respeito da tentativa do entendimento destas condições, colocadas pelo doutor Miguel de uma forma muito brilhante, nós não estamos fazendo para nós. Nós estamos fazendo para a próxima geração, ou para as próximas gerações que são das nossas crianças. Daí a importância da presença delas aqui hoje. É uma renovação, o tempo todo. E quando nós falamos em ciência, ciência é muito antiga. Quando falamos em esclerose lateral miotrófica, ela também é antiga, mas não tão antiga como a ciência. Descrição dela, há 140 anos, 150 anos, pela primeira vez. Esteve em um hiato muito grande de entendimento dessa enfermidade. E esse hiato, por quê? Ela é incomum. Ela é bastante incomum. Um a dois pacientes por 100 mil pessoas por ano. É muito pouco isto. Para que alguém se debruce, se interesse para estudar essa condição chamada esclerose lateral miotrófica. Entretanto, na década de 90 para cá, houve um impacto enorme na tentativa do entendimento dessa enfermidade. Porque foi a primeira enfermidade degenerativa que apareceu a medicação. Se você consegue identificar uma forma de, pelo menos, diminuir a progressão da enfermidade, este conhecimento poderá ser transportado para outras enfermidades mais comuns. Alzheimer, Parkinson e outras doenças degenerativas do nervoso central e também degenerativas de outras áreas também. E por essa razão, acredito eu, que a esclerose lateral miotrófica, ela passou a ser bastante estudada. Na tentativa de decifrar esse grande quebra-cabeças. Para tentar colocar as peças e dar uma figura, uma figura bem linda e reconhecida por todos. Quando falamos, portanto, no entendimento, é pegarmos todas as peças muito bem colocadas, para colocá-las de pé. E só quando colocando-as de pé, é que poderemos falar no aspecto chamado tratamento. E aí é que vem a grande dificuldade. O que é tratamento? Quando se fala que uma doença não é tratável, é mentira. Todas são tratáveis. Agora, cura? O que é cura? Cura é reverter o processo completo. Aí eu faço uma pergunta instigativa. Existe alguma doença que seja completamente curável? Existe. E todos nós procuramos a tal história da cura. Ah, tem. Gripe. Gripe é curável. Muito bem, pode curar da gripe. Mas o vírus fica lá. Ou o anticorpo contra o vírus fica lá. Ou aquele vírus fica dormente lá. E quando ativo, em certas condições, aquele mesmo vírus pode predispor a uma outra doença. A pessoa teve cura? Até pode a cura daquela doença. Quando nós falamos, portanto, em cura, é muito maior do que uma doença. É um aspecto de viver. Quando falamos em esclerose atramiotrófica, o Dr. Miguel comentou muito bem dos fatores que podem predispor a doença. Alimento, atividade física, exposição a agentes químicos, substâncias que nós utilizamos. É bastante amplo isto. Tabagismo, aeronautas que ficam nas altitudes, no seu trabalho, têm maior predisposição para desenvolverem essa doença, chamada esclerose atramiotrófica. Nós temos que reconhecer quais são os fenômenos desencadeadores para que nós comecemos a dar mais qualidade para os indivíduos, para as pessoas. E essa qualidade, ela vai ser transportada também para toda a população. Como viver mais e melhor. E essa é a importância da esclerose atramiotrófica. Ela traz essas informações para nós. Ela traz essas características. Hoje, o ser humano está vivendo quase 50% a mais de vida do que ele viveu há 50 anos. Como é que nós ganhamos esses 50% a mais? Controle da pressão arterial. Vejam que os medicamentos para controlarem a pressão arterial, eles estão gratuitos nas farmácias. Aprendemos que o controle dela, da longevidade, menos problemas cardiovasculares e para outros comprometimentos, por exemplo, renais também. O controle do açúcar, diabetes. Certos grupos de alimentos nos favorecem isto. E nós estamos aprendendo com essas enfermidades. A esclerose atramiotrófica, ela foi trazendo isto. Entretanto, nós queremos a mágica. E a mágica é um remédio. É um procedimento. É uma técnica. E há pessoas que vendem as mágicas. Elas estão presentes na internet. Elas estão presentes no rádio. Elas estão presentes na televisão. Elas estão presentes nos jornais e nas revistas. O tempo todo. Exemplo, célula-tronco. Exemplo, terapia genética. Exemplo, um novo medicamento. Então, tudo me permite. Mas o que é verdadeiro? Então, há necessidade de pessoas que trabalham na área, que elas peguem isto, que elas identifiquem esses fenômenos e que coloquem também esses fenômenos sob uma forma, não de quebra-cabeças mais, de reproduzir essas peças sob uma forma entendível também. Para podermos orientar sob uma forma mais adequada às pessoas. O tocante é o aspecto. Medicamento, reabilitação, terapia de outras formas também. Nutrição. E essa é a responsabilidade, por exemplo, da Abrela. A Associação Brasileira da Esclerose Atromiotrófica. É a responsabilidade de outras associações. Pelo mundo todo. É a responsabilidade das faculdades, da área de saúde, das universidades, da área de saúde. Para que essas pessoas comecem a estimular outras faculdades e universidades. Para que nós traguemos para os indivíduos e para a sociedade conhecimentos éticos, morais, e que realmente mudem a vida dos indivíduos e a vida de outras pessoas com esses aprendizados também. Então vejam como que é árdua a figura toda do cientista que ele está sendo colocado e pressionado o tempo todo. É árduo isto. Cada pesquisa desta, a pesquisa não é de um mês, de dois meses. De anos, de anos, de décadas. E elas vêm. Elas vêm trazendo essas informações. Então o que foi colocado aqui não é uma pesquisa de um ano. O SIDIC que se encontra nesse trabalho de três meses atrás, ele está trabalhando nesse aspecto de esclerose atromiotrófica. Foi a primeira descrição da superóxida desmutase 1. A primeira descrição foi de 92. E assim já vejam quantos anos da primeira descrição para um outro aspecto hoje. Um aprendizado vai levando ao outro. E vai levando a potencialidade de trazermos medicamentos e técnicas terapêuticas. E é para isto que é feita essa reunião. Para entendermos, para trazermos o tratar e talvez até o curar também. Depois desse aspecto, eu gostaria que vocês fizessem suas considerações também. Nós temos um tempinho para isso e algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer alguns depoimentos importantes nesse aspecto de entendimento, até de tratamento também. Como nós estamos em rede, e pessoas que se encontram também conectadas à internet. Um bom dia para essas pessoas também conectadas à internet. Aqui de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil. E com certeza de outros países também. Porque nós estamos online. Que essa pessoa que faça o seu questionamento, que ela indique seu nome, por que ela se encontra aqui e a sua pergunta.